ando devagar boa tarde pessoal e aí tudo bom é para fazer um rolezinho de bike aqui em cambuí aqui ó tô aqui na frente a laticínios ali pra cá ficou alambique capela outro lado aqui a pousada cambuí e vamos tentar ir até lá em cima lá o pesqueiro do renato alambique do capela e até a pousada cambuí com um médico mini beleza vamos fazer esse vídeo zinho se você é novo e achou o canal e se inscreve no canal deixa o like comenta e beleza não pode ser bom e aí pessoal tamo aqui ó em frente da laticínios vão fazer um vídeo que é exploratório aqui vamos lá vamos subindo aqui vamos lá conhecer o laticínios vamos lá devagarinho vamos sair aqui opa pra cá tá aqui tem muito sol vamos lá olha que legal sobre a água aqui e agora que tá gravando olha os laticínios nós passamos aqui sobre a lagoa aqui vamos subir vamos lá na vamos lá no pesqueiro do renato vamos lá deixa eu mudar aqui vamos lá no no alambique do capela do capela vamos lá e deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá e aí por cima da e da varze aqui olha que legal vamos por cima dessa varze aqui vamos lá vamos lá vamos lá já deu uma travada subir um pouquinho mais aqui a vinte metros olha que legal olha que legal subir aqui a gente vai deve ter fio aqui não sei não conheço vamos subir mais aqui é o aqui é o alambique do capela sai por aqui tá trinta metros olha que legal fazer o eucalipto aqui ah é ali vamos lá deixa eu abaixar a câmera aqui um pouquinho mais aqui é o restaurante do capela o meu amigo Pedro e da Ana Clara vamos lá dar uma olhada opa olha que legal alambique do capela subir um pouquinho mais aqui tem umas árvores aqui eu entrei por trás a entrada é aqui eu tô lá embaixo deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais deixa eu descer aqui ah que legal aqui é a entrada do restaurante essa entrada aqui eu conheço a entrada do restaurante estacionamento deixa eu ir subindo aqui tá abrindo a imagem aqui é o restaurante do capela e agora a gente vai virar ele aqui e a gente vai até no pesqueiro do Renato que é um pouquinho aqui próximo aqui também deixa eu virar a câmera pra mim ver onde que eu tô aqui que eu não sei então subindo um pouquinho mais pra cima é o pesqueiro do Renato lá em cima lá vamos lá deixa eu abaixar a câmera que tô de frente do sol o sol tá batendo aí agora melhorou vamos lá deixa eu ir por aqui por essa estrada e vou abaixando aí deixa eu abaixar aí até uns 50 metros tá bom dá pra ver legal vamos virar aqui deixa eu colocar no cinemode aqui que tá não tá legal pronto então essa é esporte vamos lá vamos lá um pouco mais lento a zona bonita vamos lá deixa eu virar ele pra cá tá dando interferência de sinal deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar a antena opa voltou vamos lá aqui tem bastante casa rural aqui é uma área rural olha o pesqueiro do Renato ali deixa eu ir bem devagarinho deixa eu ir mais pra cá pra ver se ele volta o sinal voltou eu acho que voltou vamos ver voltou tá indo deixa eu subir um pouco mais tá dando sinal interferência de sinal subir bastante aqui tá sem sinal de rádio ah voltou vamos lá agora eu vou mandando devagarinho aqui olha que legal esse aqui é o pesqueiro do Renato olha que legal vamos subir devagarinho tem um carro lá eu sei que aqui tem umas uma zema também olha que legal ah eu acho que a zema é aqui tem uma zema aqui tem de subir mais tá dando falha deixa eu ver aqui vamos parar cancela retorno de ralmo deixa eu tentar levantar a câmera pra ver se volta o sinal opa levantou aqui vamos abaixar isso aqui tinha uma zema acho que não tem mais não vamos tentar eu vou subir aqui de bicicleta esse local aqui e eu vou até subir essa estrada aqui ó de bike ali é o tio aqui vem de um sorvete bom aqui eu não não lembro o nome da da dona mas eu já vim chupar um sorvete aqui já vamos subindo então vamos subir um pouquinho mais a mulher do capelo acabou de passar aqui mãe da clara Ana clara vamos subir um pouquinho mais porque ele está dando interferência perda de rádio vamos ver se ele volta está dando retorno deixa eu cancelar vamos ver se eu subo mais ele aqui pra ver se volta o rádio esse aqui é o problema do mini ele perde muito muito sinal está sem rádio está sem imagem aqui pá voltou agora vamos ver o cambuí lá no fundo o pesqueiro do Renato vamos seguir aqui ó olha tem uma quadra ali que legal olha o que eu estou vendo nunca tinha visto aquela quadra não vamos aonde até eu adquiri aí né que é até lá em cima na pousada cambuí vamos lá subir um pouquinho mais pra ele não perder rádio olha o que é legal aqui é a pousada cambuí olha o que é legal o rádio está falhando demais não estou vendo mais nada deixa eu dar cancela aqui ele está lá pra cima vamos ver está sem sinal de rádio voltou agora está em cima da pousada deixa eu abaixar um pouco mais aqui volta rádio volta queria mostrar o chalé ali em cima cancelar deixa eu subir mais pra ver né vamos ver agora voltou eu estou bem em cima da pousada deixa eu ir um pouquinho pra cá pra tentar mostrar o chalé pra vocês ali ó tem uma piscina tem um chalé olha que legal vamos tentar ir até um pouco mais até em cima da piscina e voltar depois não vai ter uma vista legal de cambuí vamos lá está alto está bem altinho já perdeu o rádio de novo estamos bem em cima da piscina aqui vamos tentar baixar a câmera eu acho que está rapaz está ruim de sinal tem que levantar um pouquinho mais pra ver deixa eu começar a virar voltou o rádio agora então aqui é a pousada cambuí vamos voltar vamos virar lá pra baixo olha o pesqueiro do Renato lá e eu estou lá embaixo eu estou atrás daquelas árvores lá vamos voltar aqui agora o rádio tem só trinta e poucos por cento de bateria só vamos voltar bem de boa olha que vista legal cambuí lá embaixo e ele vem vindo de novo deu falha estou virando aqui para o lado errado vamos lá vou pegar o pesqueiro do Renato vamos trazendo ele aí está bem próximo já oitocentos metros está passando um carrinho vem lá deu uma trepidada aqui tá bom tem uma baica eu vou passar lá e aqui o capelo aqui do lado olha que legal primeira vez que eu venho para esse lado aqui mostrar aqui um pouco eu estou lá embaixo lá naquela lagoa deixa eu baixar um pouco mais agora agora já está chegando deixa eu baixar um pouco mais estou naquela lagoa deixa eu diminuir aqui a velocidade trinta metros vamos lá cambuí lá ao fundo e eu estou lá embaixo deixa eu vir bem embaixo aqui para o marco não tem nenhum fio 25 metros está bom deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais deixa eu vir no modo cinemode prontinho olha que legal rapaz tomara que não tenha nenhum fio aqui que eu não estou vendo nada não cambuí aqui no laticínio 15 metros está bom que legal cambuí lá ao fundo raticínio olha que vista legal aqui raticínio deixa eu ver se dá para ir lá no sítio do meu amigo do pai do André tentar ir até lá na casa dele deixa eu ver ele mora bem ali estou vendo o drone ali é ali naquela casa vamos tentar ir até lá tem 17% de bateria ainda vamos virar aqui já o drone virar aqui já virar ele para cá que ele ele está já com 13% laticínios e eu estou aqui prontinho a Fernão Dias e vamos embora vamos trazer ele aqui agora vamos pousar no mesmo lugar onde que eu saí deixa eu mudar para o position aqui para ele ir um pouco mais rápido pronto aqui já está com quase 10% vamos trazer ele aqui cheguei na entrada do capela do raticínios vou pousar no mesmo lugar onde que ele saiu vamos começar a baixar ele já está dando o LAND já aí deixa eu virar aqui a câmera não tinham saí eu saí daqui e aqui é o local onde que eu vou pousar beleza pessoal espero que você tenha gostado do vídeo aí aqui ó na laticínios pesamento do capela espero que você tenha gostado do vídeo aí e se inscreve no canal aí deixa o like beleza deixa eu encerrar aqui